Reagindo às declarações de Fábio Vieira, ministra das Infraestruturas, afirmou à RCV que em nenhum momento a edilidade mosteirense apresentou o pedido ou o relatório dos estragos provocados pelas chuvas. Em relação à situação das rochas de Sumbango, Eunice Silva justifica que não é enquadrável no estado de calamidade. A Câmara Municipal dos Mosteiros não apresentou nem o pedido nem o relatório ao governo. Foi desta forma direta que a ministra das Infraestruturas respondeu às afirmações do edil mosteirense Fábio Vieira. Uma reação avançada esta manhã à Rádio de Cabo Verde. Nós recebemos pedidos. Primeiramente recebemos pedidos dos municípios, das câmaras municipais. O Mosteiros em nenhum momento apresentou um pedido, primeiro. Segundo, dos pedidos vieram os complementos solicitados pelo governo que eram os relatórios. Os três municípios, Santa Catarina, Brava e São Filipe, apresentaram os respectivos relatórios dos estragos. E o Mosteiros em nenhum momento apresentou nem o pedido nem o relatório. Sobre os problemas em Sumbango, Eunice Silva admitiu ter visitado o local com o presidente da Câmara dos Mosteiros, mas considera que a situação nesta localidade não se enquadra no estado de calamidade. O senhor presidente de Mosteiros levou o nosso Sumbango. Continuamos a intervir em Sumbango porque não existe neste momento uma solução técnica financeira para aquela rocha. E passamos por lá, ele nos mostrou, mas não é enquadrável no estado de calamidade. Não é. E vamos continuar a trabalhar Sumbango. Ele levou-nos à Talaia. A Talaia é um desabamento que caiu diretamente na estrada nacional e que foi prontamente removido. Portanto, nós não temos neste momento nada da Câmara a dizer que havia ou há, neste momento, estragos a serem resolvidos. Até porque o senhor jornalista, quem quer que seja, pode visitar, revisitar a declaração dele no dia da minha visita, em que ele mesmo disse que não havia estragos a sinalar. E então, os mosteiros não podiam, de forma alguma, ser enquadrado na declaração do estado de emergência, porque não havia estragos. Sobre a acusação de discriminação dos mosteiros por não estar ideologicamente alinhado com o governo, a ministra das Infraestruturas nega a acusação e desafia o Edil Fábio Vieira a apresentar provas e exemplos.